A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior, na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa, vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuação estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional.